E aí, pessoas! Eu sou Edu Reis e esse aqui é o canal 3Duz e no vídeo de hoje a gente vai conferir mais uma das facções do nosso querido Rote. Dessa vez a facção dos ribeirinhos, essa galerinha aqui que viaja aqui entre os rios, entre o rio da floresta da madeira e também presta seus serviços como mercenários, vendedores de cartas, enfim, essa galera que lucra com o conflito na floresta. Então, confere aí como é que se joga com os ribeirinhos. Este episódio tem o apoio da Távola Games. Seja você também um cavaleiro da távola. Muito bem, vamos começar então a falar da Companhia Ribeirinha. Muito bem, o que vem nessa facção? Eles têm aqui o tabuleiro de facção. 15 guerreiros, 15 meeples de guerreiros. Aqui, os nossos meeples são adesivados, frente e verso. Ok, isso aqui é um adesivinho que eu fiz. A gente tem aqui também 3 marcadores de serviços, para a gente colocar aqui o valor dos nossos serviços. Temos também nossos entrepostos comerciais, são aqui os tokens, são as fichas, os marcadores de entrepostos comerciais, 3 para cada naipe de clareira. Essa aqui é uma facção que não tem construções, então tu não vai precisar daquele espaço quadradinho do tabuleiro para te botar todos os teus marcadores. Então, como é que funciona? Como é que começa o setup? Tu pode olhar aqui atrás, o setup e a preparação deles. Eles têm uma complexidade alta, eu não acho que seja tão alta assim, eu diria que seja meio moderada. A riqueza de carta deles é alta? É, mais ou menos. Eles conseguem carta facilmente. A agressividade deles realmente é bem baixa, e a habilidade para a criação de cartas, eu diria que é mais alta do que moderada. Então, preparação do jogo, a gente vai posicionar 4 guerreiros entre quaisquer clareiras ao longo do rio. Depois a gente vira o tabuleiro de facção. Então, o que a gente vai fazer? Aqui no mapa básico, no mapa da Floresta Madeira, a gente tem aqui o rio. Qualquer uma dessas clareiras que é cortada pelo rio, a gente pode começar com até 4 guerreiros. Então, pode ser 2 numa, 2 na outra, 1 em cada 1, 3 numa, 1 na outra, tanto faz. São 4 guerreiros dispostos nessas clareiras. A gente geralmente joga aqui em casa, 2 guerreiros em 2 clareiras cada. Se os gatos começarem aqui nessa ponta, a gente não pode colocar peças aqui no setup, tá bom? A gente evita fazer isso aí também. O manual não deixa assim bem claro, talvez lá nas leis de Ruth fale melhor. Mas a gente evita colocar aqui para não gerar um conflito logo de início. Mas, enfim, qualquer coisa, só consultar o manual. Então, vamos dizer que a gente vai começar aqui nessa clareira. Nessa clareira, vamos botar eles deitadinhos mesmo. E também vamos começar aqui nessa outra clareira, só rato. Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui, tá bom? Que daí fica mais dividido no tabuleiro. Isso aqui eu acho que é um setup inicial bem interessante para os ribeirinhos, ok? Feito isso, a gente vai lá para o tabuleiro e a gente vai posicionar os marcadores aqui de valor dos serviços, certo? Então, antes da gente posicionar, vamos explicar o que serve cada serviço. Esses serviços aqui, eles vão ser pagos pelos outros jogadores com guerreiros da facção dos outros jogadores, certo? Então, eles vão nos pagar com guerreiros que eles têm não no tabuleiro, mas no seu estoque particular, né? Então, cada um vai ter ali seus guerreiros no estoque particular. Aí eles vão pagar com alguma coisa que eles ainda não estão utilizando. Então, de certa forma, é meio que barato para eles, tá? Assim que funciona. As cartas da mão, então. Como é que vai funcionar? No início do jogo, a gente começa com três cartas. E diferente dos outros jogadores, as nossas cartas ficam abertas no mercadinho aqui mesmo, ó. Certo? Então, aqui a gente vai ter inicialmente três cartas. Mas aqui, por coincidência, deu três cartas do mesmo naipe. Mas isso aqui é aleatório, tá? Antes de qualquer jogador fazer uma ação, antes do amanhecer, no início do amanhecer, o jogador pode adquirir serviços dos ribeirinhos, certo? No caso, ele pode, por exemplo, pegar uma dessas cartas aqui. E aí, aqui no marcador, a gente vai colocar, por exemplo, lá, dois. Eu quero que ele me dê dois guerreiros para comprar uma carta dessas, por exemplo. Então, o valor de cada carta dessas, eu estou aqui setando, né? Selecionando inicialmente como dois guerreiros. Botes. O que são os botes? Os ribeirinhos, eles têm a habilidade de nadadores. Você trata rios como caminhos e pode mover-se por eles, independente dos governantes. Ou seja, eu posso mover, fazer a ação de mover entre os rios. Coisa que as outras facções não conseguiam até então. E não importa quem é que está governando a clareira. O rio ali não tem nenhuma represa, nada assim, né? Aqui tem uma pontezinha, mas não quer dizer, né? Mas não tem nada assim que impede que eles entrem ou saiam de clareiras que são conectadas pelo rio. Tá bom? Os botes, o serviço do bote, nada mais é do que, nesta rodada que tu adquiriu o serviço do bote, tu vai pegar uma carona com os ribeirinhos. A outra facção também vai conseguir utilizar os rios como um caminho normal. O terceiro e último serviço que os ribeirinhos prestam é o serviço de mercenários. O que é o serviço de mercenários? Se tu contrata o serviço de mercenários, naquela rodada, todo e qualquer guerreiro ribeirinho, todo e qualquer guerreiro ribeirinho, serve como se fosse da sua facção. Tanto para batalhar, tá? Para degladear, para batalhar, quanto para governar clareiras. Muito bem, nesse exemplo é turno dos gatos. E aí eles querem comprar dois serviços dos ribeirinhos. O objetivo deles é chegar lá naquela clareira, derrotar aqueles passarinhos lá, tá vendo ali os passarinhos? E construir ali onde tem aquele espacinho, aquele quadradinho. Só que para isso, eles vão contratar dois serviços dos ribeirinhos. Na tua vez, como outro jogador, tu pode contratar apenas um serviço. Porém, tu pode contratar mais um se tu tiver numa clareira que tenha um entreposto deles. Certo? Então, tu pode contratar vários serviços. Por exemplo, tu está aqui para comprar uma carta deles, pode comprar uma segunda carta, por exemplo, porque tu está aqui nessa clareira com o entreposto. Nesse exemplo aqui, os ribeirinhos colocaram todos os valores como dois, tá? Então, o que eles vão fazer? Os gatos vão pagar dois guerreiros do seu estoque particular. Eles vêm aqui para pagamentos, tá? Para usar os botes. E mais dois guerreiros para usar os mercenários. Então, vamos lá pegar dois guerreiros aqui. Dois warriors. Um, dois guerreiros. Então, agora eles estão usando dois serviços. Os botes e os mercenários. Usando os botes, eles vão usar agora uma ação de mover. Vou mover apenas dois gatinhos para lá, porque eles querem ter o domínio dessa clareira aqui. Vou mover dois gatinhos para cá. Tá? E aqui eles vão lutar contra as aves, né? Só que daí, aqui eles têm quatro guerreiros e as aves têm três guerreiros. E aí, eles vão rolar os dados sendo atacante. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Deu dois contra um. Então, o atacante ganha o maior, o defensor ganha o menor. Então, nesse caso aqui, as rapinas tiraram um e os gatos tiraram dois. Logo, os gatos vão dar dois danos e as rapinas vão tirar um dano. A gente vai dividir o dano sempre entre os ribeirinhos e os gatos, porque os ribeirinhos são mercenários dos gatos. Só que sempre a gente começa com os gatos. Então, os danos ímpares são dos gatos. Vamos supor que a gente tenha tirado aqui dois dois. Então, a gente vai tirar aqui, ó. Um, ímpar. Dois, par. Certo? Muito bem. Terminando o combate, os gatos ainda governam porque os ribeirinhos contam para a governância deles. Logo, eles conseguem colocar ali sua construção na sua terceira ação. Os ribeirinhos também têm uma relação interessante com o malandro. Quando o malandro quer adquirir um serviço dos ribeirinhos, como ele não tem uma reserva de guerreiros, ele vai exaurir itens. No caso, se ele quiser aqui usar os bots, por exemplo, ele precisaria exaurir dois itens. Então, para ele é bem caro. Ele vai flipar aqui. Um, dois. E os ribeirinhos vão colocar dois dos seus próprios guerreiros aqui nos seus pagamentos. Ok? Uma questão muito importante é que o malandro não pode contratar mercenários. Tá bom? Nenhum momento ele pode contratar mercenários. Só pode comprar cartas e também o serviço dos bots. Eu esqueci de falar no começo, mas os entrepostos comerciais, eles vão ficar cada um numa trilhazinha dessas aqui. Tá bom? Sempre que o entreposto for construído, a gente vai receber dois pontos. Que é a pontuação que ele libera ali, que ele descobre. Todos eles custam dois. Então, não importa se tu vai começar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. O que importa mesmo são as facções aqui. Os naipes de clareira que eles demonstram. No início do jogo, os ribeirinhos vão ter aqui três guerreiros deles na sessão de pagamentos. E como é que funciona realmente uma rodada dos ribeirinhos? Primeiro, protecionismo. Caso a sessão de pagamento esteja vazia, que devia ser um Z, posicione um guerreiro lá. Na verdade, não é um guerreiro. São dois guerreiros. Então, se nenhum pagamento estiver aqui, ninguém comprou nada dos ribeirinhos, exceto na primeira rodada, que a gente já tem três. Se ninguém comprou nada dos ribeirinhos, a gente vai colocar dois guerreiros aqui nesta sessão. Dividendos. Caso exista algum entreposto comercial no mapa, tem que ter pelo menos um entreposto no mapa, não importa qual a clareira. Se tiver pelo menos um, eu recebo um ponto para cada dois fundos. Os fundos são os guerreiros que eu tenho aqui. É o que eu consigo gastar. Então, na verdade, o que sobrar, o que ficou aqui de uma rodada para outra, cada dois me dá um ponto no meu amanhecer. Mas não é o caso que é agora. E terceiro, no amanhecer ainda, a gente vai angariar fundos. Eu movo todos os guerreiros presentes no tabuleiro da facção para a sessão de fundos. Ou seja, é aí que eu desço esses aqui para cá. Se tiver algum comprometido, volta para os fundos. Se tiver algum aqui em cima dos entrepostos, volta para os fundos também. Vamos voltar para aquele exemplo lá com os gatos. No nosso exemplo anterior, os gatos tinham comprado dois serviços e o malandro tinha comprado um serviço dos ribeirinhos. Então, a gente vendo aqui no protecionismo, não está vazio, a gente não bota nada ali. Não temos nada de fundos, não marcamos nenhum ponto. E, por fim, a gente vai angariar fundos que nada mais é do que mover essa galera toda para cá. Tá bom? E aí, no nosso dia, a gente pode fazer quantas ações a gente conseguir. Só que, para fazer essas ações, a gente vai gastar aqui, o nosso dinheiro, nossa moeda, são esses fundos. Então, primeira ação, mover. Comprometa um fundo para mover. Nada mais é do que eu pegar aqui um dos meus fundos. Vou deixar assim que é mais bonitinho, que fica aqui aparecendo a carinha deles. comprometer, nada mais é do que botar ele para cá. Eu não vou estar gastando ele, porque depois, na outra rodada, ele vai voltar para cá. Então, comprometer um fundo é um custo um pouquinho menor. Então, comprometer, eu só deslizo ele aqui para essa caixa para baixo e aí eu faço a ação de mover, por exemplo, vindo daqui para cá. Tá bom? Segunda ação aqui, batalhar. Comprometa um fundo para batalhar. É a mesma coisa. Eu vou pegar aqui um fundinho, baixar aqui para baixo e aí eu tenho que estar dividindo clareira com alguém aqui, por exemplo, e aí eu escolho contra quem eu vou batalhar. Simplesmente rola os dados e veja o resultado como qualquer outro combate no jogo. Tá bom? A terceira aqui é criar. A gente vai pular essa aqui para depois que a gente explicar o entreposto comercial, tá bom? Comprar. Eu posso comprometer um fundo para comprar uma carta. Então, eu vou simplesmente comprometer um fundinho aqui e abrir uma nova cartinha lá para as minhas cartinhas iniciais. Note que todo mundo consegue ver minha mão, então todo mundo sabe se eu tenho uma emboscada ou não. Isso pode ser um pouquinho complicado também, mas tudo bem. Como eu sou uma facção mais pacífica, a galera não quer me atacar, porque vai querer usar os meus mercenários, mas não quer tirar os meus guerreirinhos ou quer. Enfim. Muito bem. Outra ação que eu posso fazer aqui é recrutar. Eu gasto um fundo para posicionar um guerreiro em qualquer clareira com um rio. Então, eu vou gastar um fundo. Gastar não é comprometer, então eu descarto ele. Se for de outro jogador, como nesse caso aqui dos gatos, eu devolvo lá para o gatinho e aí eu vou pegar um guerreiro meu e colocar em qualquer clareira que seja adjacente ao rio, da mesma forma que a gente fez no setup do jogo. Tá bom? E aqui, estabelecer um entreposto comercial com guarnição. Eu gasto também, não comprometo, gasto dois fundos do jogador que governa uma clareira para posicionar um entreposto comercial e um guerreiro lá. A clareira não pode já possuir outro entreposto comercial. Então, voltando para o nosso exemplo aqui no mapa, quem governa essa clareira aqui são os gatos. Mas digamos que aqui eu já tinha um entreposto. Tá? Já tinha um entreposto comercial. Então, eu quero construir um aqui em cima. Quem governa aqui, na verdade, quem governa aqui não é ninguém, né? Sou eu ou os gatos estão empatados. Então, faz de conta que tinha mais um gatinho aqui. Quem governa aqui são os gatos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que gastar dois fundos que por acaso eu tenho aqui do naipe dos gatos. Devolvo lá para a caixinha deles para eu colocar o entreposto meu daquele naipe. No caso, aqui é coelho. Vou botar o entreposto de coelho. E quando eu coloco o entreposto, dois pontinhos. Só que quando eu coloco o entreposto ali, eu também coloco uma guarnição que nada mais é do que um novo guerreiro. Ok? A última ação que eu tinha comentado era de criar, né? Por que eu expliquei o entreposto antes? Porque agora, percebe que quando a gente vai construindo os entrepostos, a gente vai liberando uns espaços aqui, né? Então, como é que eu crio? Lembra que cada carta que a gente for criar, ela tem ali um custo do ladinho da caixa amarela, um custo ali em um naipe? Se eu quiser criar essa aqui, por exemplo, eu precisaria ter um rato. Como assim? Vamos colocar mais uns fundos aqui para dizer que a gente tem dinheiro, né? Se eu quiser criar aquela cartinha ali, eu vou botar esse fundo aqui, ó, no rato. Certo? E aí eu posso criar essa cartinha aqui. Essa aqui, no caso, ela vai me dar aquele item, aí eu descarto ela para ganhar esse pontinho. Certo? Ela vai para o descarte. Mas se eu quisesse criar essa aqui, por exemplo, eu não conseguiria porque eu só tenho um espaço de rato disponível. Então vou ter que construir os outros entrepostos para futuramente ter três espaços livres aqui e aí sim eu conseguir criar aquela carta que me exige três de rato. A qualquer momento que eu não quiser mais gastar ou comprometer meus fundos aqui, digamos que eu queira deixar ele ali, por exemplo, eu simplesmente termino, encerro meu dia e vou para o anoitecer. O anoitecer eu descarto para ficar com cinco cartas. Ou seja, eu não compro cartas no anoitecer. Eu só compro cartas no meu dia, comprometendo fundos. No anoitecer eu simplesmente limito elas para que eu fique com até cinco cartas. Depois, eu vou ajustar os preços dos serviços que nada mais é do que eu escolher quanto que vai estar valendo os meus serviços para a próxima rodada. E esse aqui é o quanto que os jogadores, outros jogadores vão me pagar por cada um dos serviços. Uma consideração muito importante. Se aqui, por exemplo, os gatos atacarem os ribeirinhos e acabarem derrotando a ponto de destruir o entreposto comercial, esse entreposto ele não volta para o tabuleiro. Ele é removido do jogo. Certo? Assim, esse espaço aqui nunca vai ser ocupado novamente a partir do momento que o entreposto sai, ele não volta mais. Muito bem, pessoas! É assim que a gente joga com os nossos amigos ribeirinhos. É assim que funciona ali a facção da companhia ribeirinha. A primeira facção, aquela que dá o nome para a expansão. Bacassa! Deixa eu ver aí! Que dá o nome para a expansão do root ribeirinho. Vamos botar. Vou deixar aqui mesmo. Então, qual a minha consideração com eles? Ribeirinhos é uma facção muito interessante que dá uma dinâmica para o jogo completamente diferente. Ela não interage muito bem com o malandro, mas ela interage muito bem com facções que necessitam muito de cartas. Por exemplo, os próprios gatos. Os gatos conseguem pegar cartas de pássaro com os ribeirinhos, por exemplo, para eles fazerem ações extras. Eles conseguem pegar ali o que eles precisam porque as ações deles são muito limitadas. Certo? Os pássaros não se dão tão bem com os ribeirinhos, acho que são meio que neutros. Não é assim, como os pássaros precisam dos ribeirinhos. Eles são autossuficientes, não precisam deles, mas podem também adquirir a ajuda deles. A aliança da floresta se dá bem com os ribeirinhos no sentido de eles têm poucos guerreiros. Então, se eles querem tomar uma estratégia meio agressiva, é interessante eles contratarem os mercenários ribeirinhos e talvez até os botes para alcançar uma clareira-chave para a expansão que eles almejam fazer revoltas depois. Os ribeirinhos, então, é uma facção bem mais tranquila, light de jogar, mais simples. Claro que ela pode parecer meio travada no começo, ainda mais porque ninguém vai querer comprar coisa deles, porque eles querem, eles ganham muitas ações quando se compra bastante coisa deles. Então, pode ser que fique meio travada no início, mas a partir do momento que tu vai vendendo e as pessoas vão vendo que conseguem fazer mais ações, conseguem usufruir bem dos serviços, querendo ou não, o serviço não sai caro. Tu vai usar ali os teus guerreiros que tu não está usando. O teu guerreiro não precisa estar no mapa para te pagar eles. Não tem que estar no mapa, na verdade. Tem que estar na tua reserva. Então, tu vai gastar aquilo que, na real, tu não está precisando, pelo menos não no momento. Então, querendo ou não, é algo meio barato a curto prazo, mas a longo prazo pode ser uma coisa que os ribeirinhos vão usar como vantagem, porque eles vão estar segurando aqueles teus guerreiros. Então, para a aliança, por exemplo, é bem complicado adquirir serviços dos ribeirinhos, porque ele só tem 10 marcadores de guerreiros, 10 meeposinhos. Certo? O malandro também é muito caro ele comprar um serviço dos ribeirinhos, porque ele vai exaustando seus itens. Certo? E aí, no que ele vai exaustando seus itens, ele geralmente exausta um item para fazer uma ação, ou no máximo dois para uma tarefa. Comprar ali por, digamos, 3, 4 de custo é muito alto. Então, realmente, o malandro também não se favorece tão bem. Uma facção que vai se favorecer muito bem dos ribeirinhos é a que vai aparecer no próximo vídeo, que são os caras religiosos aí que adoram utilizar cartas. Porque eles usam e ter uma carta-chave daquele naipe é muito útil para eles. Eles vão também usar cartas para fazer ações. E, bom, não vou dar muito spoiler, mas vocês já devem saber. É a galera que aparece aqui junto com os ribeirinhos na caixa. Tá? Então, como jogar de ribeirinho? Simples. Começa ali oferecendo os seus serviços de um custo baixo, mas evita oferecer o custo de um. Por quê? Pode ter a situação de que alguém te adquira um serviço, pague apenas um trabalhador ali, um guerreiro, e aí tu vai ficar com aquele único guerreiro na tua sessão de pagamentos. E aí, no início, como a caixa não está vazia, tu não vai receber os teus dois guerreiros. Então, em vez de ter dois, tu vai ter um. Então, cuidado quando for precificar muito baixo, para ser uma coisa que daqui a pouco tu pode acabar sendo bloqueado também. Outra questão muito importante, quando o teu entreposto é destruído, tu perde metade dos teus fundos. Isso é uma forma de equilibrar para que o jogador não fique simplesmente se defendendo, guardando dinheiro ali nos fundos, sem deixar de fazer só um guardo um monte de coisa ali, um monte de guerreiros ali nos fundos, para que quando chegue a vez dele, na hora dos dividendos, ele consiga fazer muitos pontos com aqueles fundos. Então, para bloquear essa questão, para ter aquela questão da guerra fria, daquele vou te atacar ali para não ficar só se defendendo, tem essa regra de tu perdeu um dos teus entrepostos, perde os fundos pela metade. O que faz muito sentido, tematicamente. Afinal, tu perdeu ali um dos teus mercados, perdeu metade do teu dinheiro, metade da tua grana. Então, faz muito sentido também. É uma facção que interage muito bem com as outras facções e eu indicaria para colocar as pessoas que não gostam tanto de conflito para jogar de ribeirinhos, porque é uma facção que interage de uma forma não agressiva, mas ela interage também de uma forma um pouquinho mais comerciante, vamos dizer assim, comerciante. Como jogar contra os ribeirinhos? Meus amigos, para te jogar contra eles, tu tem que simplesmente destruir seus entrepostos comerciais, usufruir dos seus benefícios, mas com moderação. Aproveita, mas com moderação, porque se tu deixar eles muito ricos, eles vão se aproveitar disso, eles vão crescer drasticamente no jogo. Tá bom? Bom, eu acho que é isso aí. Uma outra dica para jogar de ribeirinho, que eu acabei esquecendo, mas eu lembro agora, é no final do jogo, tu vai ver que os teus serviços não são só benefícios para os outros jogadores, mas eles são necessários para um jogador daqui a pouco fechar o jogo. Então, no final do jogo, talvez seja bem interessante tu deixar os teus preços lá em cima, porque se o jogador quiser comprar o teu benefício, quiser comprar o teu serviço, ele vai te dar muitos fundos, vai te dar um pagamento alto. então se ele não conseguir fechar o jogo, provavelmente tu fecha com aquele monte de fundos que tu vai ter, com aquele monte de pagamentos, vai fazer várias ações no final do jogo. Então, é interessante tu equilibrar ali os valores dos teus serviços para que compense tanto para ti, mas não compense tanto para os teus adversários. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido a mais um vídeo desse jogo que é maravilhoso, que é o RUT. E, bom, deixa aí nos comentários se eu esqueci alguma coisa, porque geralmente eu esqueço, né? Deixa aí o que tu curte, o que tu não curte, o que tu acha legal, aqui, do nosso amigo RUT. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri